O Sonho O Sonho Se você tem atitude, esse é o seu momento O Sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar O Sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar Atitude Se liga Ivan Esse som é do momento A galera tá na área Mostrando seu talento Isso é mais que um sonho Jamais quero acordar A esperança nasce aqui Somos livres pra voar Olha meu amigo Ivan Sorrindo igual sereia Faz acima de tudo A atitude está na veia Minha vida estou feliz O amor está no ar Quero energia e atitude Venham comigo Deus O Sonho nasce aqui Solta o seu corpo Entre nesse ritmo A atitude chegou pra ficar É o ritmo do verão Vem dançar comigo Vem, 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 vem O Sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar O Sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Atitude pra você Atitude Brasil Atitude O Sonho nasce aqui A atitude chegou pra ficar Coração transmite alegria Nosso sonho não vai acabar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau